Agora ele tira pra dançar! Dança, filho! Vai! Tira! Para, pai! Tira pra dançar! Tira! Tira pra dançar! Eu fiz esse meu momento! E agora? Vem cá! Vai dançando ali! Êêêêê! Tão diversão, pra crianças! Eeeeh, vamos, vamos! Ueeeee! Eu queria que tu a montar toda a minha pele! Eu queria que tu a montar toda a minha pele! Eu queria que tu a montar toda a minha pele! Tira, tira!